A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu falei, eu não posso porque eu sou cristã E ele pôs a mão na cabeça e ficou apavorado E disse, bem, se você está esperando em Deus Como é que ele se comunica com você? Ele telefone, ele escreve uma carta Eu disse, doutor Queiroz, fique tranquilo Ele já estava no local do acidente E segundo uma mulher que já faleceu há muito tempo atrás Mas escreveu os livros lindíssimos Ela disse que quando nós estamos apavorados com o nosso problema Por trás das cortinas do céu, Deus já tem a solução Eu dou oito dias para o seu Deus vir no hospital Ele desafiou Deus e disse Se oito dias ele não vier Eu que sou médico, que estudei Ele sabia que ele era o melhor Eu que sou muito bom no ramo Serei o seu milagre Sábado de manhã ele marcou e fez assim Amputação Foram os oito piores dias da minha vida Eu tive muitas dores Ao terceiro dia a perna foi escurecendo Ao quarto dia ela brotava pulso e cheirava mal Ao quarto dia, quinto dia ele entra no quarto e diz E aí? Seu Deus telefonou, escreveu alguma coisa Aí ele sentou na beira da minha cama com muito carinho Acariciou o meu tornozelo e disse Você ama a vida? Você parece ser uma moça muito inteligente Como eu te disse, eu até acredito que Deus exista Mas há coisas que ele deixa para a gente fazer E eu dizia para ele Eu tenho amor à vida, mas se nós combinamos com Deus Oito dias nós vamos esperar oito dias E eu sabia que Deus vinha com alguma coisa Eu não sabia o que Mas eu sabia que ele tinha uma resposta Ao sétimo dia nós fizemos um culto Na sexta-feira à noite Aguardávamos o dia do Senhor E Deus ouvia as nossas orações no hospital E na sexta-feira à noite Eu tive vontade de fazer uma entrega para Deus E eu fiquei pensando E às vezes eu sei que você pensa igual a mim O que eu posso dar para Deus Para ele atender esse meu pedido? O que eu posso trocar com ele? Além de tentar fazer troca Deus não está interessado em nada do que nós temos aqui Falei com Deus assim Senhor, não posso construir uma igreja Não tenho talento para gravar um CD Eu não tenho nada para te entregar Então eu falei Senhor, eu não tenho nada Mas eu tenho uma coisa O meu coração Eu vou falar do amor de Deus E quem me chamar Não importa aonde Eu vou contar que Deus se preocupa Com pessoas pecadoras e pequenas como eu Ouve o pedido de gente pecadora E se interesse Agora se o Senhor decidir que eu fico na cadeira de rodas Eu aceito e te peço forças No dia seguinte, sábado pela manhã Sexta noite ele me deixou sem comer Eu gosto muito de comer O médico deixou em jejum Já para fazer cirurgia Já para a amputação no sábado de manhã E naquele momento eu gelei Quando ele sentou no pé da minha cama Trouxe a comitiva médica E disse assim E aí? Você está preparada para o que você vai ver? E eu suava tanto Eu tremia tanto Que eu virei para ele e falei assim E o Senhor? Está preparado para o que o Senhor vai ver? E na hora que ele tirou a última atadura Da perna Aí quem ficou emocionada fui eu Ele deu um tapa bem forte no meu pé esmagado Olhou para as mãos dele As lágrimas começaram a descer dos olhos E ele dizia assim Meu Deus, foi através de mãos que não creram O seu Deus veio e você está curada Deus conhece o nosso coração E ele sabe também os limites de tempo Que a gente tem para trabalhar nesse planeta Terra Ele sabe quando as contas vão vencer na sua casa Ele sabe quando você tem prazo para uma cirurgia E Deus trabalha por amor a nós Muitas vezes dentro desses prazos Eu sabia que Deus vinha com alguma coisa Eu não sabia o que Mutu Música 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 Amém.